Fala senhor Augusto aqui para mais um vídeo do canal e dessa vez galera eu consegui escolher o nome bem maneiro do canal né eu vistei em 10HG então eu acho que tá bem melhor esse nome né senhor Augusto galera a minha skin até eu mudei porque eu fiz um cartão no meu PC demorou um pouco tem que ficar troca de nome troca de skin agora galera esse é meu modelo de skin para parkour pvp as outras o outro é para quando tá no inverno então já tá no inverno galera mas eu tô usando esse por enquanto porque não sei para dar uma galera essa aqui é de inverno que tava usando né então ela era bem top bem maneira e então quiser alguma imagem assim que eu possa fazer para vocês é só deixar no comentário se inscreva eu vou tá cobrando inscritos galera se quiser eu quero alguma imagem foda eu não faço pelo celular eu faço pelo computador e aí nossa e aí e aí e aí e aí Já deixem um like Porque galera No meu último vídeo Tá dando bastante like Tem muito like nos vídeos Um 7 12 Não, 12 não chegou ainda não Foi até 11 Mas tá bom, até 11 galera E obrigado Pelos 33 inscritos E 800 E 61 visualizações Galera, ou 67 Eu não lembro Eu vou ter que ver no meu computador